Ok galera, estou de volta agora no volume 3, viu? É Tico dos Teclados Eu convidei a mulherada pra dançar o rela 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 bucho Rela no peitinho dela, eu ralava gostoso na comada Gabriela, passava no dia inteiro era o forró Eu convidei a mulherada pra dançar o rela 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 bucho Rela no peitinho dela, eu ralava gostoso na comada Gabriela, passava a noite inteira no forró grudado nela E a vizinha começou a chegar e disse meu amigo esse forró tem que parar E a vizinha começou a chegar e disse meu amigo esse forró tem que parar É Tico dos Teclados, viu? MP Produção Eu convidei a mulherada pra dançar o rela 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 bucho Rela no peitinho dela, eu ralava gostoso na comada Gabriela, passava a noite inteira no forró Eu convidei a mulherada pra dançar o rela 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 bucho Rela no peitinho dela, eu ralava gostoso na comada Gabriela, passava a noite inteira no forró grudado nela E a vizinha começou a chegar E disse, meu amigo, esse forró tem que parar E a vizinha começou a chegar E disse, meu amigo, esse forró tem que parar Tome batidão Eu convidei a mulherada pra dançar o rela, 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 bucho Rela no peitinho dela Eu ralava gostoso na comada Gabriela, passava a noite inteira no forró Eu convidei a mulherada pra dançar o rela, 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 bucho Rela no peitinho dela Eu ralava gostoso na comada Gabriela, passava a noite inteira no forró grudado nela Chama que é sucesso Vai que mulher maravilhosa Ela é linda demais Seu gentil de princesa Sua beleza satisfaz É da rainha do vaqueiro Igual a você não tem Eu vou me apresentar pra ela E vou chamá-la de meu bem Mas eu canto na vaquejada Aonde ela tá também Foi um dom que Deus me deu Foi cantar pra você, meu bem Mas ela montou no cavalo E me convidou também És a rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também Segura meu vaqueiro Música Vai que mulher maravilhosa Ela é linda demais Seu gentil de princesa Sua beleza satisfaz É da rainha do vaqueiro Igual a você não tem Eu vou me apresentar pra ela E vou chamá-la de meu bem Mas eu canto na vaquejada Aonde ela tá também Foi um dom que Deus me deu Foi cantar pra você, meu bem Mas ela montou no cavalo E me convidou também És a rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também Uau-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au- E porrozão! E quando chego no forró, a mulherada fica louca, louca pra dançar Chega e enche o copo, até derramar E quando vai ficando tarde, a mulherada toda some, some pra beijar E nessa brincadeira só não topa ou não topa, também quer entrar É nesse embalo que eu vou, é nesse embalo que eu vou Beber com meus amigos, dançar com meu amor É nesse embalo que eu vou, é nesse embalo que eu vou Beber com meus amigos, dançar com meu amor É nesse embalo que eu vou, é nesse embalo que eu vou Beber com meus amigos, dançar com meu amor É nesse embalo que eu vou, é nesse embalo que eu vou Beber com meus amigos, dançar com meu amor Vem! Um abração pra meu amigo, mestre sinaldo, viu? E quando chego no forró a mulherada fica louca, louca pra dançar Chega e enche o copo até derramar E quando vai ficando tarde a mulherada toda some, some pra beijar E nessa brincadeira só não topa ou não topa Também quer entrar nesse baile que eu vou, nesse baile que eu vou Bebê com meus amigos, dançar com meu amor, é nesse baile que eu vou Bebê com meus amigos, dançar com meu amor E quando vai ficando tarde a mulherada fica louca, eu vou Que amor existia, eu já sabia, eu já queria, eu desejava, sonhava Tanto quanto um dia ter, bom amor como você Pra amar todo dia, ser a sua companhia Eu tá metade, saudade, junto com a solidão Me troca tudo por essa paixão Eu só não queria agonia e avistar, madrugada fria só a te esperar E noite de dia essa vida vazia sem te amar Se você pudesse um dia seu, se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino que usou seu caminho comeu Foi amor, pra mim foi amor O que meu coração sentiu Quando te viu se apaixonou Eu te amei, me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz Foi amor, pra mim foi amor O que meu coração sentiu Quando te viu se apaixonou Eu te amei, me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz E vem, vamos falar de amor assim, vem É paixão demais, viu Que amor existia, eu já sabia, eu já queria Eu desejava, sonhava Tanto quanto um dia ter Bom amor como você Pra amar todo dia, ser a sua companhia Eu tá metade, sua tarde Junto com a solidão Me troca tudo por essa paixão Eu só não queria agonia e avistar Madrugada fria só a te esperar E noite de dia essa vida vazia sem te amar Se você pudesse um dia seu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho comeu Foi amor, pra mim foi amor O que meu coração sentiu Quando te viu se apaixonou Eu te amei, me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz Foi amor, pra mim foi amor O que meu coração sentiu Quando te viu se apaixonou Eu te amei, me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz Eu te amei, me entreguei demais Eu te amei, me entreguei demais Oi amor, hoje eu tô pra namorar Quero passear com você Quer pra todo mundo saber Que você é a minha paixão A dona do meu coração Vamos namorar Vamos namorar E quando você passa para a praça Que me deixa até sem graça De estar ao lado seu Quando você chega em minha praça E me beija loucamente Já não sou mais eu Eu sei que todo mundo tá olhando Imaginando com vontade Daquilo que é meu Pra falar a verdade que eu penso Tô vivendo um momento Você é minha e eu sou seu E vem amor Senta nessa mesa Quando todo mundo olhar Minha praça E me beija bem gostoso Me faz delirar E tá calor Pede uma cerveja Pede pro dono do bala Moda sertaneja Hoje é que hoje eu tô Afim de namorar Segura mestre não Traz esse whisky aí Traz Oi amor Hoje eu tô pra namorar Quero passear com você Que é pra todo mundo saber Que você é a minha paixão Adonado meu coração Vamos namorar Vamos namorar Quando você passa para a praça Que me deixa até sem graça De estar ao lado seu Quando você chega em minha praça E me beija loucamente Já não sou mais eu Eu sei que todo mundo tá olhando Imaginando com vontade Daquilo que é meu Pra falar a verdade que eu penso Estou vivendo um momento Em mim e eu sou seu E vem amor Senta nessa mesa Quando todo mundo olha pra praça E me beija bem gostoso Me faz delirar E tá calor Pede uma cerveja Pede pro dono do bala Moda sertaneja Que hoje eu tô Afim de namorar Pede pro dono do bala Um abração pra minha amiga Eu tô Bando envolvente Segura patrão Você tem razão Tá certo mesmo A falta de você É um chuto no peito De portas abertas Pro meu coração Os presos só combina Com cachaça e limão Você tem razão Tá certo mesmo A falta de você É um chuto no peito De portas abertas Pro meu coração Os presos só combina Com cachaça e limão É isso que eu Ando fazendo É isso que eu Ando bebendo Na minha vida Não tem novidade O mesmo copo A mesma saudade Vai O svihêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Um dia sem te ver, é pura saudade, você tá no presente, é minha felicidade Um dia sem te ver, é pura saudade, você tá no presente Joga a mão pra cima, vem! É Tico do Especlado, no volume 3, viu? Cê tem razão, tá certo mesmo, a falta de você é um chuto no peito De portada aberta pro meu coração, desprezo só combina com cachaça e limão Cê tem razão, tá certo mesmo, a falta de você é um chuto no peito De portada aberta pro meu coração, desprezo só combina com cachaça e limão É isso que eu ando fazendo, é isso que eu ando bebendo Na minha vida não tem novidade, o mesmo copo, a mesma saudade Chama que é sucesso! Um dia sem te ver, é pura saudade, você tá no presente, é minha felicidade Um dia sem te ver, é pura saudade, você tá no presente Joga a mão pra cima, vai! Um dia sem te ver, é pura saudade, você tá no presente Um dia sem te ver, é pura saudade, você tá no presente, é minha felicidade Chama que é sucesso, vai! Um abração pra meu amigo Marcos Gombi, viu? Cara, fica o Iba São Paulo Vamos falar de amor contigo, desneclado, vem! Assim ó, vamos! Chama! Chama! E tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando toco o seu lado, estira o mundo, mas parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar, e uma noite que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar, e o meu coração vai ser só seu Já faz tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda bela Já faz tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda bela Já faz tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda cinderela Um abração pra minha esposa Ruth, presente E tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando toco o seu lado, quando toco o seu lado, mas parece tudo sobrenatural Mas parece tudo sobrenatural, você existe, eu vou me entregar, e uma noite que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar, e o meu coração vai ser só seu Já faz tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda bela Já faz tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda cinderela Já faz tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda bela Já faz tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda cinderela Já faz tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda bela Já faz tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda cinderela Já não consigo viver assim, sem o seu amor, sem o seu calor Já não consigo ficar aqui, sem o seu calor, sem o seu amor Você sumiu e me deixou, sozinho estou, sem o seu amor Você sumiu e me deixou, sozinho estou, sem o seu calor Já não consigo Já não consigo viver assim, sem o seu amor, sem o seu calor Já não consigo ficar aqui, sem o seu calor, sem o seu amor Você sumiu e me deixou, sozinho estou, sem o seu calor Você sumiu e me deixou, sozinho estou, sem o seu calor Já não consigo Você sumiu e me deixou, sozinho estou, sem o seu amor Você sumiu e me deixou, sozinho estou, sem o seu calor Já não consigo Já não consigo Fica amor, vem Fica amor, por favor, não dejado Fica junto, que contigo me amarrou Foi teu cheiro Foi teu cheiro, teu sabor, que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oh, vem bailar, vem dançar, solte o corpo Bom demais ter você comigo, amor é miro Fica junto, que contigo me amarrou Te pegar, te abraçar, te encher de beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor, vem dançar, solte o corpo Fica amor, por favor, não dejado Fica amor, por favor, não dejado Fica junto, que contigo me amarrou Fica junto, que contigo me amarrou Fica junto, que contigo me amarrou Foi teu cheiro, teu sabor, que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oh, vem bailar, vem dançar, solte o corpo Bom demais ter você comigo, amor é miro Te pegar, te abraçar, te encher de beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Chama, vem comigo assim, vem Traz o isca aí, traz, vem Música É na pegada do vaqueiro, pegada do vaqueiro Ela se liga na pegada do vaqueiro É na pegada do vaqueiro, pegada do vaqueiro O que ela gosta é de vaqueiro, fazendeiro Música Segura o meu vaqueiro, vem Música E de shortinho bem coladinho, dedinho na boquinha Descendo até o chão, mas que menina safadinha E tomando cerveja e lambe na latinha Pediu ao gado em curso, só balizar o canudinho E tomando cerveja e lambe na latinha Pediu ao gado em curso, só balizar o canudinho Essa menina só gosta é de vaqueiro, fazendeiro Vaqueiro do dinheiro, vaqueiro por roseiro É na pegada do vaqueiro, pegada do vaqueiro Ela se liga na pegada do vaqueiro É na pegada do vaqueiro, pegada do vaqueiro O que ela gosta é de vaqueiro, fazendeiro É na pegada do vaqueiro, pegada do vaqueiro Ela se liga na pegada do vaqueiro É na pegada do vaqueiro, pegada do vaqueiro O que ela gosta é de vaqueiro, fazendeiro Um abração pra meu amigo Frank Lá no Pantanal, São Miguel, segura a Fran E de chafinho bem coladinho, dedinho na boquinha Descendo até o chão, mas que menina safadinha E tomando cerveja e lambendo a latinha Pediu ao gado em curso pra alisar o canudinho E tomando cerveja e lambendo a latinha Pediu ao gado em curso pra alisar o canudinho Essa menina só gosta de vaqueiro fazendeiro Vaqueiro do dinheiro, vaqueiro por roseiro É na pegada do vaqueiro, pegada do vaqueiro Ela se liga na pegada do vaqueiro É na pegada do vaqueiro, pegada do vaqueiro Porque ela gosta de vaqueiro fazendeiro É na pegada do vaqueiro, pegada do vaqueiro Ela se liga na pegada do vaqueiro É na pegada do vaqueiro Pegada do vaqueiro, porque ela gosta de vaqueiro fazendeiro Se lembra que dançou comigo, numa balada de domingo Naquele que você beijou, depois partiu e me deixou Te procurei o baile inteiro, mas não senti mais o seu cheiro Confesso que eu me apaixonei, até que sim eu te encontrei Menina do baile, vem ficar comigo Porque sem você, eu perco o juízo Menina do baile, você me encantou E naquele domingo, e a gente beijou Seu cheiro não sai do meu pensamento Seu beijo e seu perfume, vaga pelo vento Seus lábios gostosos, doces como mel Menina do baile, você me leva ao céu Menina do baile, vem ficar comigo Porque sem você, eu perco o juízo Menina do baile, você me encantou E naquele domingo, e a gente beijou Se lembra que dançou comigo, numa balada de domingo Daquele que você beijou, depois partiu e me deixou Te procurei o baile inteiro, mas não senti mais o seu cheiro Confesso que eu me apaixonei, até que sim eu te encontrei Menina do baile, vem ficar comigo Porque sem você, eu perco o juízo Menina do baile, você me encantou E naquele domingo, e a gente beijou Seu cheiro não sai do meu pensamento Seu beijo e seu perfume, vaga pelo vento Seus lábios gostosos, doces como mel Menina do baile, você me leva ao céu Menina do baile, vem ficar comigo Porque sem você, eu perco o juízo Menina do baile, você me encantou E naquele domingo, e a gente beijou E aí, e aí, e aí E aí E aí Fez seu coração de pé da virada grudão E o seu orgulho de jogar no chão No momento em que você me disse adeus Você se jogou num mar cheio de fantasia Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou, vi que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Oi lelaí Deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Oi lelaí Me olhando e perguntando se ainda gosta Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando o meu amor de volta Olha o que deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha o que deu volta no mundo e parou na minha porta Chorando e implorando o meu amor de volta Fez seu coração de pé da virada grudão E o seu orgulho de jogar no chão No momento em que você me disse adeus Você se jogou num mar cheio de fantasia Você foi multando da noite pro dia E quando acordou vi que não era eu Olha o que deu, olha o que deu Oi lelaí, deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui, já tô te escutando a mais de uma hora Oi lelaí, me olhando e pergunto se ainda gosta Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando o meu amor de volta Oi lelaí, deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui, já tô te escutando a mais de uma hora Oi lelaí, me olhando e pergunto se ainda gosta Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando o meu amor de volta Só no batidão contigo com os teclados, vem falando de amor, vem Gravando tudo ao vivo, MP Produções, viu? E aí E aí E aí E aí E aí